A entrevista coletiva do zagueiro Canu, pergunta de Dida Negrão, Vitor Hugo e Rodrigo. Canu, com esse início conturbado de Brasileirão, o torcedor está desconfiado com a equipe. Como está o clima do grupo para o jogo de quinta-feira? É compreensível a desconfiança do torcedor, mas o nosso clube está bem fechado, bem unido, para fazer um bata-campeonato e isso a gente não tem dúvida que vai acontecer. A gente vem num processo muito bom durante a temporada, tivemos algum revés, mas que serve para o nosso amadurecimento e tenho certeza que ao longo da temporada os torcedores vão ficar muito felizes com o nosso desempenho. Pergunta de Ulisses Gama e Rafael Braga. Canu, além da busca pela classificação, qual é importante esse jogo para retomar a confiança da equipe após duas derrotas no Brasileiro? Com certeza é importante para a nossa confiança, diante do nosso torcedor a gente precisa buscar essa classificação, é um jogo muito difícil, o Walter Dono é uma equipe muito qualificada, mas eu tenho certeza da forma que a gente vem trabalhando, que o nosso clube é merecedor e vai conseguir essa classificação. Pergunta de Reginaldo Lima. O setor defensivo do Bahia continua levando gols infantis. O que tem sido feito para corrigir esses erros que tem acontecido em todos os jogos? Não concordo muito com o seu ponto de vista, mas de fato a gente precisa melhorar a parte defensiva, a gente precisa sofrer menos gols, a gente precisa sofrer menos durante as partidas, mas a gente vem em uma busca constante de evolução e eu tenho certeza que durante o campeonato a gente vai melhorar e muito. Pergunta de Samara Figueiredo. O Volta Redonda teve duas semanas de preparação para esse jogo e o Bahia teve apenas dois dias de treinamento. isso pode interferir no desempenho da equipe. O que fazer para evitar o revés nesse jogo? A gente vem na sequência de jogo, ele não. Tem esse lado também para ser visto. É importante a gente entrar concentrado, muito motivado por estar em casa, diante do nosso torcedor, fazer uma grande exibição e sair daqui com a classificação que é o mais importante. Pergunta de Manuel Messias. Você vê possibilidade de corrigir as falhas da defesa com a chegada de Vitor Hugo? Vitor Hugo é um grande jogador, não preciso aqui definir quem ele é, mas também é o salvador da pátria. O salvador da pátria é todo o grupo, é toda a equipe, assim que nós vamos conseguir chegar longe durante o campeonato. E mais uma vez eu repito que eu não tenho dúvida disso, pelo quanto a gente trabalha, pelo quanto a gente se empenha no dia a dia. A gente vai ao longo da temporada fazer grandes jogos e ter grandes conquistas. Por último, uma pergunta de Lucas César. Como foi ver o jogo de segunda-feira na tribuna, sem estar atuando em campo? A derrota abala a confiança para o jogo de amanhã? Abala de maneira nenhuma. A gente sabe da nossa força, a gente sabe do nosso trabalho, a gente sabe do nosso caráter. Então a gente vai muito confiante para conquistar a classificação. É ruim ficar de fora, não poder ajudar a equipe, é agulhante. Mas fazer a parte, espero poder estar em todos os jogos durante o campeonato, se o professor Renato optar por mim. E que a gente consiga juntos, como eu sempre falo, como equipe, uma grande exibição e um grande campeonato, que é o que todos nós esperamos.